Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Aqui é o Daniel Dizlaken. No vídeo de hoje eu respondo duas dúvidas sobre o processo de recirculação. O Paulo mandou o seguinte, o que é melhor, fundo falso, bazuca ou bag? E o Marcelo Roberto de Lima perguntou o seguinte, qual a diferença entre bazuca e fundo falso? Lique com fundo falso ou eu mudo de panela para recirculação e lavagem ou eu preciso fazer recirculação contínua. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de recirculação, a gente tem basicamente três sistemas de equipamentos para a gente fazer esse processo. Ou a gente utiliza uma bazuca, ou fundo falso, os métodos mais tradicionais, ou para quem faz B-Win-a-Bag, o método B-A-B-I pode ser o saco. O bag seria um saco, que é a forma mais simples e prática para fazer essa etapa de recirculação, para utilizar menos equipamentos, tem tido muitos adeptos para essa estratégia. E, com relação a bazuca e fundo falso, é bem mesclado, alguns usam de um jeito, outros de outro. E, quando me perguntam esse tipo de pergunta, eu sempre acho meio complicado responder. O que é melhor? Não tem melhor ou pior. Eles são um pouco diferentes. Ambos executam a sua função de uma maneira totalmente aceitável. É bom. O fundo falso tende a ter uma eficiência um pouco melhor, o sistema de filtração dele é um pouco mais eficiente, porque você tem um fundo com vários furos, né? E o mosto vai descer de uma forma totalmente uniforme, e tende a recircular e lavar melhor a sua cama de grãos. Na bazuca, a gente tem um ponto apenas. Isso faz com que o fluxo, geralmente, seja nesse sentido, e a gente perca um pouquinho de eficiência nas bordas da panela no quesito lavagem. Essa seria a principal diferença. Mas, não necessariamente um é melhor que o outro e precisa utilizar, usa esse, não usa aquele. Não, existem os diferentes tipos de equipamentos, fazem a mesma coisa e fazem bem, tá? Não precisa achar que um jeito vai ser bom e o outro jeito vai ser ruim, sai cerveja boa de um jeito e não sai cerveja boa do outro. Não é por aí. Mas, nesse quesito, como o nosso colega perguntou, se fizer com um fundo falso, precisa de outra panela e tem que mudar de panela ou tem que fazer recirculação contínua, não é bem assim. De fato, grande parte das pessoas que têm fundo falso, às vezes, também otimizam ali, vão automatizar o seu processo e fazem recirculação contínua. Bota uma bombinha e é um caminho natural, vamos dizer assim, evolução de cervejeiro dentro do seu equipamento, tá? Mas você pode ter a bazuca, uma panela de mosturação e vai fazer ali sem problema nenhum. A regra é qualquer, sempre que está com fogo ligado tem que estar mexendo a cama de grãos, senão vai caramelizar o mosto. Da mesma forma é com fundo falso. E sim, pode fazer de duas formas, tá? Tem cervejeiro que prefere de um jeito, tem cervejeiro que prefere de outro. Você pode usar uma panela para mostura, sem fundo falso, sem nada, fazer a mosturação naquela panela, tá? Faz toda a mosturação normal. Quando termina a mosturação, você passa para a panela que tem o fundo falso e ali você faz a recirculação. É possível fazer assim, é um jeito. E o outro jeito é já na panela com fundo falso, fazer a mosturação já na panela com fundo falso. E, ah, precisa recircular o tempo todo, recirculação contínua? Não. A regra é a mesma que para a bazuca. Você precisa sim estar fazendo a recirculação enquanto a chama está ligada, tá? Se a gente está falando de fogo, quando o fogo está ligado tem que ficar fazendo a recirculação. Senão você vai caramelizar o mosto também. Mas não precisa fazer separado a mosturação para depois recircular. Dá para ficar clarificando ao longo do processo. Ou você pode ter automatizado, utilizar a bombinha. Ou na mão mesmo, tirando uma torneirinha por baixo com uma jarrinha, joga por cima enquanto o fogo está ligado. Enquanto o fogo está desligado, pode deixar parado. Com o bag é a mesma coisa. Vai deixar o mosto com os grãos dentro do bag, vai fazer a sua mosturação, vai fazer recirculação e tira o saco, segue para a fervura. Os três processos fazem a mesma coisa, com a eficiência um pouquinho diferente. Alguns com mais fácil de adaptar sistemas automatizados, outros menos. Outros ocupam menos espaço. Uns são mais baratos, outros são mais caros. Mas os três funcionam e funcionam bem. Ok? Para quem está querendo escolher seus equipamentos, começar aí, é sempre bom entender um pouquinho mais. E eu falo aqui como que funciona cada um deles, uma pincelada geral, mas não gosto de chegar, compra esse, usa esse que é melhor, aquele ali não presta. Não é por aí. Todos funcionam e dá para fazer boas cervejas com qualquer um dos três soluções aí para recirculação. Certo? Espero que tenham gostado da dica de hoje. Amanhã a gente está de volta aqui com mais uma sacada. Tchau, tchau! Tchau!